O Ant disse que eras gay BLAST NUNCAS TINFER POPLICO ADENTRO BULLY QUEM SE CAGOU O MEU? Boas pessoal meu nome é o Ant E sejam bem vindos a mais um episodio de BULLY Desta vez o episodio vai ser pequenino outra vez That's what she said I know Ehm, mas... Ehm... Com algumas alterações talvez não sei se irei fazer cortes ou não O que é isto aqui no chão? Caixa de ovos Ah tá-se bem Vamos trocar de roupa ou então se calhar vamos ficar assim Eu acho que sou assim muito menininho Mas pronto Ehm... Quero-vos falar enquanto... Anda cá que eu vou derramar rato! Anda cá! Eu vou derramar rato! Anda cá! Anda cá! Ele não! Não! Não me errabes! Yeah! Oh! Anda cá! Ehm... Quero-vos falar antes de uma coisa que falei no Craft Los Itans Se vocês perderam o vídeo Por favor vão ver o meu ultimo vídeo de Craft Los Itans E irei deixar aqui com uma anotação Talvez me lembrar Ehm... E o que eu falei uma coisa muito importante que eu falei no Craft... Ai não! Eu tenho que dormir é? Tá-se bem... Uma coisa muito importante que eu falei no Craft Los Itans Foi o encontro... Meeting Encontro como queiram chamar de Youtubers Ehm... Que é basicamente Uma coisa onde vários Youtubers Vloggers Ehm... Youtubers de beleza, de música, de gaming De qualquer coisa Onde se vão encontrar Ehm... E vocês... Se quiserem podem aparecer por lá Aconselho-vos a ver vídeos do Leitão E desse pessoal Se quiserem saber mais informações As informações que eu sei É que é no Parque das Nações Dia 20 de Outubro Às 2 horas da tarde É a única coisa que eu sei Não sei se eles deram mais alguma informação Deixa eu só ver o mapa Ehm... Ehm... Bem... Como eu estava a dizer Eu espero ver muitos de vocês por lá Ehm... Se vocês não souberem de mim Ou coisa assim Eu irei dizer no Twitter Assim como o pessoal que estiver comigo Acho eu Vai publicar no Twitter onde nós estamos Caso vocês se queiram encontrar connosco Ou basta nos... Basta verem-nos Porque nós... Certeza que vamos... Ehm... Estar lá Não precisam ter vergonha Nós vamos falar convosco Como pessoas normais pessoal Já me disseram assim É melhor... É melhor treinar os teus autógrafos E eu... Rimo Porque eu não sou nada... Não sou mais que ninguém Äh... É só mesmo para estar com você Não... Não 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 eu não te ajudo Começar o desafio de boxe E é mesmo isso pessoal Espero ver os teus hela irei lá estar com o circasio Com皆 Ok Meine Então como eu faço, Pete? Fazer o que? Torrar aqueles filhos ricos em submissão. Bem, o que você já tentou até agora? Violência random, destruição ampla, satismo gratuito. Não, não, isso não vai funcionar. Eles recebem todo esse tipo de coisa em casa. Não, o que você tem que fazer é que você tem que torrar um deles publicamente. Você tem que provar a eles que você é melhor que o seu melhor homem. Por que você não botar aquele maluco bifo? Não é ruim, Pete. Não é ruim de tudo. Tudo bem. Vejo-vos por aí. Espera, Jimmy, posso vir também? Você sabe o que? Não se preocupe. E o JGBB também vai exatamente o JGBB. Em princípio acho que ia ver. E eu tenho que ir para as aulas. Aulas? Quem é que precisa de aulas? Sou muito BDS para ir às aulas lol. Oh my god, tipo responde. Vamos lá ao clube de boxe. Era só mesmo para avisar pessoal, eu irei fazer um vídeo mesmo oficial. Sobre isso. Por isso não se preocupem. O que é que vai acontecer? Ah, está a carregar. Olha, o respeito ali. Bebe é décil. Eu tenho uma fisga dude, tipo vai-se meter com o boy, tipo... Você e eu, Biff. Você e eu, o que? Você e eu, a arte do boxeiro. Espero que o melhor homem venha. E aí os pequenos fães de trust fund saberão o que a vida é toda. Qualquer vez, Popper. Claro, o melhor homem sempre ganha. Eu. Vamos lá. Depois eu posso limpar os meus colos. Um bocado retardado. Não vamos meter isso em cá. Oh yeah, vamos lutar. Ok, já não sei quais é que são as teclas. Ok, espera lá. Já me lembro das teclas, meu. Acho que é o shift. Ok. Trish, 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 trish. Como é que se esquiva? É no left-alt, é no left-alt, é no left-alt, é no left-alt. Anda, desviate, 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 desviate. Como é que o gajo está a tirar tanta vida? Ou eu acho que vou perder? Acho que vou perder. Acho que vou perder. Mas... Estás a fulhar tudo, trish, trish, trish. Vá, vou te ganhar, vou te ganhar. Vá, vou te ganhar, vou ter que te ganhar. Ah, fico! Eu vou saber se é que ele ganhou a primeira ronda Ah isto é por rondas? Oi! Então como é que ele ganhou tanta vida? Qual é a cena dele? Então mas isto é assim agora Vamos lá vamos lá Falhaste e falhaste Ah vá não 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 posso perder Como é que ele está a ganhar a vida meu? Será que ele tem cheats? Ah não 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 breca e breca e breca e não posso brecar II 5 estou kalkando na teca Ah é OK Não 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 posso perder Não posso perder Não posso perder Ah não 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 no 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 Vamos lá Ah F dipe Ah ah F The B Olha com os meus calções super badass Como é que o gajo está a ganhar tanta vida? Expliquem-me Eu ainda acho que Hopkins é um milho É ridículo Eu adoro ver você Hopkins, você é patético Hopkins, você é patético? Com a tua mãe é que é patético Você vai morrer como um bicho Como um bicho Vamos ter que... Oh Olulululul, vou perder E agora, bitch Use a mama Não, 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 estava a brincar Estava a brincar Não, 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 não Vou perder Vou perder Pronto, perdi Vamos Olha que filha da mãe A tomando-me um soco e eu ando assim normalmente Ah, levei um soco, mas está tudo bem Não, não, não Não é preciso fazer nada Ok, eu acho que, como eu tive a oportunidade Ih, já vais bom soco Afinal não leva-se E agora, bitch Use a mama Use a mama Use a mama Use a mama Não, não, não Não, não, não Não, não Vou te ganhar Vou te ganhar Vou te ganhar Vou te ganhar É agora que eu vou ganhar Não, não, não E agora, bitch Que é canha meu? Que é canha meu? Sou o NTS O que? O NTS tem a voz assim Perdoem-me O meu gajo ali a comer do chão Eu Quem é o mais difícil? Eu Quem é o homem? Me Me Me, losers Me O campeão Número 1 Eu me matarei um bifo Eu vou batar o resto O que temos aqui? Esse pobre filho só batou um bifo Ele é o nosso campeão O que? Ele é o nosso campeão O que? Ele é o nosso campeão Vem lá Vem lá Você me desculpa Me Precisa mais do que a vitória Para ser um campeão Precisa mais do que a vitória 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 Precisa mais do que a demócrata Doutor Doutor Nós vamos deixar algum Gutter Snipe Vem lá e atacar o nosso amigo Biff? Não Então o que vamos fazer? Vem lá para o Ghetto Vem cá Vem lá Que mariquinhas Então vou me atacar juntos F*** Então vai Ok então vamo lá Vem cá Vem cá Vem cá Abre cá Vem cá Este já foi Tu também já vais Truz Ah Mas qual é a tua cena meu? Truz 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 Break E break E nada aconteceu Ok, next ao outro É sinal que tenho que subir Naquele triângulo É assim, olha Tens que subir Ok, e... Este nem vai ter hipótese de me tocar Pronto, este nem me tocou Abra a portinha E agora vai a final battle Olha, ele queres uma cerveja? Não, ele está assim Queres uma cerveja? Olha, 6 de 75 elásticos Também queres porrada, é? Ai, carago Mas qual é a tua cena? Ai, aquele é o derby Este é o derby Ai, aquele é o derby, é Anda cá, anda cá Anda cá Anda cá, anda cá Anda cá Ai, carago Anda patada na boca que eu comi Braquei Não dá pra... Eu também não consigo Oh, fuck, estou lixado Ui, são... Porquê é que eles têm que ser logo 2, meu? Mas diz-me Porque... Ah, que FDP Até mas qual é a tua cena? Tris, tris, tris Tris, tris Sou pé da mão Sou pé da mão Sou pé da mão Sou pé da mão Em da street Em da niggas Faggots Em da niggas Em da faggots Em da niggas Em da... Svajaras Em da street Tinhas que mandar os ovos Para os olhos, não tinhas? Tris Tris, tris E agora? Onde é que está o teu amigo? Onde é que está o teu amigo, hã? Onde é que ele está? Hã? Zé Parta as caixinhas Só mesmo que és Onde é que está o teu amigo, hã? Eu sou muito a mal Porque eu parto as caixinhas dos outros Quem é o meu amigo agora? Eu não posso ouvir, te jovens Quem é o meu amigo, meu waspio pequeno? Respira a pergunta Você é... Louder Você é... Ah, é verdade Eu Agora, as garotas Aprendam a jogar legal Entendem? Não sabia que o respeito era assim tão bad Vocês têm que ir lá E mandar-lhe uma PM Respect És mesmo badass como no jogo? É porque se sim Eu tenho mesmo muito medo de ti na vida Hã? Hã? Eu só tenho respeito Você sabe que é o meu amigo É o meu amigo Ah, pessoal Acho que vou acabar o episódio pelos 15 minutos Porque eu estou mesmo sem tempo Pessoal Eu faço esta série Porque eu quero imenso continuar esta série O amor faz o mundo girar E rico Então, isso vai surpreender a ninguém A você descobrir em uma vida futura Que eu sei que eu não sou 3, 4 Mas esta é a minha história Não a sua Com os bebês de confiança Com os bebês de confiança É hora de me tornar a minha atenção A seus inimigos Aqueles garotas de bala Já estamos no capítulo 3, pessoal Tipo, dude Capítulo 3 Makes me jazz All the way And the street Então, você deve estar bastante orgulhoso de você Você pensou aquelas ricas de uma leitura? Os ricos, fracos Foi fácil E eu escolhi um fight com mim E eu lhe mostrei quem era o boss E o Gary gotham Que escolhi essa fight Então, talvez você lhe mostrei Eyyy A haircut? A nice, strong man A cúdra a love to? Quem knows Jimmy Hopkins, right? Um amigo Johnny Needes a sua ajuda E então, seu amigo Johnny Come and ask for it Ninguém diz Johnny O que? Johnny Vincent Does to tell Well, ele não diz Me o que fazer Agora, pegue O que? Ele precisamos Você precisa de sua ajuda Do eu Eu parece Um serviço de serviço? Você vai pagar Para isso O que está errado Com essa Que? Everyone aqui Que quer S%, Querem te ajudar ou ambos. Bem, você sabe quem é Johnny Vincent, não é? Não, e eu não me importo. Ele é o presidente do Greaser Clique. Fiquei amigo com ele e ele pode te ajudar a chegar a Gary. Sim, talvez. Vou te dizer algo, Pete. Este lugar bate. Diga-me sobre isso. Não, não, não. Onde ele é? É hora de me despedir. Eu tenho que deixar de me despedir, é hora de me despedir. Olha como eu estou. Olha como eu estou a fazer. Olha a foto do gajo. Ok, vamos fazer acho que... Não, já não temos tempo para a manhã minha missão. Porque eu quero manter isto dentro dos 15 minutos. Por isso, eu vou me esconder. Debaixo deste caixote. Aliás, neste caixote. E ninguém me vai ver. Olha aqui, bué escondido. Ninguém me vê. Eu quero te matar Eu quero te matar Eu acho que estes são meus amigos Não são? São Porque eles estão de verde E acho que quem está de verde é meu amigo Vamos jogar este jogo Já que não podemos fazer nenhuma missão vamos jogar este joguinho Vamos lá Que jogo é este Future Street Racer 2165 Instruções Para acelerar Controles de movimento para Disparar seus foguetes para voltar Ah isto não já jogámos isto Foi logo o primeiro jogo que eu joguei quando Comecei a jogar Bully Oh que awesome bora lá Ganha a corrida Ok vamos lá então Dispara Eh já foste Ninguém me vai ganha Ok talvez me ganhem E o jogo brecou E pronto O jogo deixou de funcionar Por isso pessoal Vai ficar mesmo por aqui Eu não gravei Mas eu também faço a missão off camera E acaba por Só fiz uma missão mesmo Eu faço isso em menos de 5 minutos Visto que a maior parte do tempo fui eu a falar Por isso espero que tenham gostado deste episódio de Bully Se sim não se esqueçam de carregar no like Ajuda imenso Não se esqueçam também de partilhar Se querem ajudar na ligação do canal Comentem sobre o que acharam E de acionem os vídeos ou favoritos Se gostaram imenso do vídeo O meu nome é o Ante E vejo-nos na próxima PEACE